Muito bem, vamos criar então um exemplo aqui, vou criar um novo projeto, tá? Vai ser um Windows Forms App 8 aí qualquer, eu não vou nem mandar o fonte desse projeto pra você, você deve criar um projeto igual da forma como eu vou fazer aqui, tá bom? Vou fazer passo a passo pra você ver como é que funciona. Poderia até usar aquele Windows Forms App 6 que nós já mapeamos a pessoa e o pessoa endereço, tá? Poderia. Deixa eu fazer o seguinte aqui, vou abrir uma solução recente, essa é a App 6. Aqui ó, você lembra que eu mapeei o pessoa e o pessoa endereço, né? Vou usar esse aqui, tá bom? Daí a tela pessoa, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa cadastrada lá. Vai ser ruim se eu não tiver, né? Pessoa. Mas também se eu tiver, deve ser só uma pessoa. Vamos ver. Tenho duas pessoas, pode ser, tá? Pode ser essa tela aí mesmo, tá bom? Nome, vou mostrar o nome e o e-mail da pessoa e vou permitir que o usuário persista com o nome e o e-mail, tá bom? Vamos lá. Aqui em Design, né, no formulário, eu vou colocar primeiramente, aqui na minha caixa de ferramentas, deixa eu procurar aqui, um page control, tá? Aqui, um tab control, pronto, esse cara aqui eu quero. Ele já veio com duas abas, perfeito. Nessa minha primeira aba aqui, eu vou colocar o nome da pessoa. Não era isso que eu queria, quero alterar, depois eu altero esse livro aí, tá? E aqui eu coloco o e-mail dela. Perfeito, deixa eu colocar agora aqui um text box. Pronto, aqui vai ser o nome da pessoa. E aqui vai ser o e-mail. Nome e e-mail. Não vou me preocupar com o layout da tela, tá certo? Porque eu quero apenas mostrar para você como é que funciona essa questão da persistência, da consulta, tá? Nós vamos criar aqui um esquema também de navegação, bem rapidinho, tá? Colocar aqui quatro botões para navegação. E vou colocar aqui outros três botões embaixo para fazer o meu CRUD. Pronto. Esse primeiro botão, deixa eu fechar isso aqui agora, não vou precisar mais, acredito que não. Aqui no tab 2, eu vou precisar de uma data grid view, tá? Caixa de ferramentas, vamos ver aqui, dados, aqui. Data grid view. Pronto, deixa ela aqui. Pronto, agora sim, acredito que eu não precise de mais nada ali da caixa de ferramentas. Retornamos aqui para o tab page 1. E aqui nas minhas propriedades, olha, esse primeiro botão aqui, ele vai servir para eu navegar para o primeiro registro, esse aqui para o registro anterior, esse aqui para o próximo registro, e esse aqui para o último registro. Esse botão vai ser o botão novo, esse aqui o botão atualizar, e esse o botão salvar. Veja que eu estou trabalhando com o Windows Forms, mas é só para mostrar como é que funciona o índice de framework, né? Você sabe que o ERP, ele é construído em três camadas, a aplicação do servidor é feita com WCF e a aplicação cliente com WPF, tá? Aqui é só para nós mostrarmos como é que o índice de framework funciona, tá bom? Legal. Bom, depois disso, eu vou pedir para ele usar aqui, ó, using system.data.objects. objects, na verdade ele não achou esse carinha aí, vamos deixar isso quieto por enquanto, tá? Deixa eu criar aqui algumas variáveis, eu vou ter que me referir aqui ao meu contexto, tá? Deixa eu deixar esse carinha aqui aberto também, tirar as propriedades por enquanto, o nome do meu contexto é contexto-t2-ti, então, contexto-t2-ti-ctx, não vou instanciar, só vou chamar de ctx aí, tá? O que mais? Eu vou criar uma lista aqui, list, list, pessoa lista, e eu vou criar aqui um índice, índice atual, para eu saber em que registro eu me encontro no momento, tá? Já vou dizer que é zero, tá certo? Legal, estou usando o meu conteúdo, instanciei, não instanciei, declarei o meu contexto, declarei uma lista de pessoas, declarei um índice atual, para eu saber em que registro eu estou no momento, muito bem, aqui esse label, um clique aqui não existe, tá? Legal, deixa eu executar essa aplicação, só para ver o que vai acontecer, se ele vai reclamar de alguma coisa, houve erros, e aquele lá, label um clique, né? Eu removi, e ele está reclamando, tá? Deixa eu dar um ctrl z aqui, pronto, agora vou iniciar de novo, ele consegue agora executar a aplicação, deixa eu fechar aí, eu vou voltar aqui no meu formulário, aqui, nesse label aqui, que ocorreu a brabeza, vamos aqui nos eventos, e eu vou tirar esse evento do clique aí, tá? Pronto, ele desapareceu ali atrás, é a forma correta de fazer, para você remover um evento, tá bom? Muito bem, o que é que eu faço agora? Eu vou aqui no meu formulário, selecionar o formulário, e aqui no evento formload, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que contexto, esse contexto que eu declarei aqui em cima, ele é igual a new contexto T2TI, ok? Então, acabei de instanciar o meu contexto, assim que o formulário for carregado, tá? Eu vou dizer também que o meu pessoa lista é igual a uma nova lista de pessoas, tá? Aí eu vou criar aqui um object, que eu vou chamar de pessoa consulta, tá? E o que é que eu vou chamar aqui? Eu vou chamar o meu CTX, ele está reclamando aqui, vamos ver de que é que ele está reclamando, olha só, ele vai usar o system.data.entity.core.objects, deixa ele usar esse cara aí, e eu vou criar agora a minha consulta aqui, CTX.pessoa.wereid maior que zero. O que é que está acontecendo aqui? Por que ele está reclamando isso daqui? Não é possível converter de string para uma expressão link, né? Então, a gente está esperando uma expressão, e eu coloquei uma string aqui, tá? Como é que eu faço, então? Eu vou colocar aqui o cursor, eu vou pressionar CTRL, SHIFT, barra de espaço, para nós vermos quais são as assinaturas desse método aí, tá? Então, nós temos aqui uma assinatura que espera uma expressão link, outra também, essa aqui espera uma função, e essa aqui também. Bom, quando você vê por aí na internet, né, esse object query, esse tipo de construção aqui, você deve evitá-lo, tá bom? Isso daí já está depreciado, tá? Já existe aí maneiras melhores de se trabalhar, de fazer as consultas com o Entity Framework, com as versões mais recentes do Entity Framework, tá bom? Eu vou aqui, remover e classificar os usos, e aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, using, vou usar esse contexto aqui, using CTX, eu vou fazer assim, ó, var pessoas igual a from p em CTX ponto pessoa select p pronto, tá? Dessa forma aí, eu consigo selecionar as pessoas, não fizem encontrar uma implementação do padrão de consulta, para o tipo db7 pessoas, select não encontrado, vamos ver aqui o que está faltando, faltando nós declararmos alguma coisa aqui em cima, tá? O que será? Ele deveria nos fornecer aqui, uma dica, tá? Bom, mas como ele não forneceu, vamos aqui, usem system ponto link, e aí sim, já deu, tá? E aqui no final, olha, ainda usando o contexto, eu vou dizer que pessoa lista é igual a pessoas ponto to list, tá bom? Então, ele converte aqui para uma lista, já que a minha pessoa lista é um list de pessoa, tá? Legal, então no meu form load eu realizo este procedimento aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente fazer, eu vou informar agora aqui para a minha grid, essa daqui, deixa eu ver como é que é o nome dela aqui, propriedades, o nome dela, dessa grid, pronto, data grid view 1, tá? Então eu vou dizer para a data grid view 1, que o data source dela é a pessoa lista, muito bem, deixa eu então executar essa aplicação, ver o que é que vai acontecer, se vai dar certo, né? E aí muito bem, sistema executado, não tem nada aparecendo aqui, mas será que tem aqui? Vamos ver, aí ó, tem sim, nossas duas pessoas já apareceram, tá? Então, tá funcionando, né? Já conseguimos nos conectar com o Entity Framework, já conseguimos carregar dados numa grid, vamos continuar então com a nossa implementação. Eu vou criar um método aqui, tá? Um método privado, private void, colocar, é, preencher campos, pode ser, preencher campos, tá? Esse método aqui, o objetivo dele, será colocar os dados que estão aparecendo na grid, no campo, naqueles campos que nós desenhamos na primeira aba, tá? Para isso, eu vou instanciar aqui uma nova pessoa, pessoa, pessoa atual, igual a, pessoa lista, aí eu vou pegar pelo índice, lembra daquele índice que nós criamos aqui, índice atual, que no momento é zero, legal? Daí eu digo aqui, ó, que o textbox1.text é igual a pessoa atual, ponto, nome, e o textbox2.text é igual a pessoa atual, ponto, e-mail, tá? É, acho que só isso, daí a gente chama o preenche campos aqui, ó, preencher campos, como, a princípio, meu índice atual é zero, ele vai pegar a primeira pessoa, e vai apresentar, né, vai mostrar, no, é, nos edits, né, nos testboxes, tá bom? Vamos ver se vai funcionar. Tá aí, ó, né, se eu navegar, evidentemente, ele não vai funcionar ainda, porque eu não estou controlando essa navegação, tá? Mas é só, ao navegar aqui, você atualizar o índice, né, ao navegar aqui, você vai atualizar o índice, pegando o índice selecionado, índice atual igual ao índice selecionado na grid view, e chama o preenche campos de novo, vai funcionar, tá? E ele começa a atualizar isso daqui, tá bom? Vamos para frente. Vamos controlar aqui a nossa navegação, lembrando que nós temos esses botões de navegação aqui, né, ó, então, para o primeiro registro, como é que a gente faz? Índice atual igual a zero, preencher campos, tá? Quando nós quisermos ir para o registro anterior, aí eu tenho que fazer um teste aqui, ó, se o índice atual já foi igual a zero, então, eu vou exibir uma mensagem, tá? MessageBox.show, estamos no primeiro registro, se não, índice atual, menos igual, e depois, preencher campos, legal? se eu for para o registro seguinte, que é esse aqui, ó, o meu teste vai ser o seguinte, ó, se o índice atual for igual ao... lista, pessoa lista, ponto, count, menos um, ou seja, já estou no último registro, né, eu vou exibir uma mensagem, então, estamos no último registro, tá? senão, eu incremento o índice atual e chamo o método para encher campos, tá? Finalmente, nós vamos para o nosso último registro, como é que a gente faz? O nosso índice atual vai ser igual ao pessoal lista ponto count menos um, né, legal? Eu pego a contagem do pessoal lista e tiro um, beleza? Daí eu consigo navegar um registro, tá certo? E aí eu chamo o método para encher campos novamente, tá? Muito bem, agora no meu botão, deixa eu ver aqui qual é que eu vou fazer primeiro? Deixa eu clicar no botão atualizar, no botão atualizar eu vou fazer o seguinte, ó, pessoa atual igual a pessoa lista e aí eu pego o índice atual. Pronto. agora, pessoa atual ponto nome vai ser igual ao taskbox1 ponto text e pessoa atual ponto e-mail vai ser igual ao taskbox2 ponto text legal? Muito bem. Agora o que é que eu faço aqui? Esse aqui é o botão atualizar, né? Eu estou colocando os dados dos taskbox dentro desse pessoa atual. Seria legal que nesse momento, né? Nós já pudéssemos salvar esse pessoa atual no banco, tá? Vou fazer o seguinte aqui, ó. eu vou colocar esse pessoa atual aqui. Legal? Daí no momento de atualizar eu só vou dizer que o pessoa atual ele é está pegando os dados da pessoa lista do índice que está selecionado, tá? Perfeito. nesse momento esse pessoal atual aqui ele está com o ID né? Que está aparecendo aqui na grid tá certo? Vamos só conferir isso daqui vou colocar um breakpoint aqui vou iniciar vou selecionar a segunda pessoa tá? Vou clicar no botão atualizar e eu quero ver se ele vai ficar com o ID tá? Porque ficando ele com o ID eu posso alterar os dados de nome e e-mail e ao clicar em salvar né? Daí ele já vai alterar tá bom? Dentro do banco de dados deixa eu ver aqui ó vou colocar aqui no pessoa jurídica o ID é 2 atualizar pessoa atual olha só ele pega todos os dados inclusive o ID tá bom? Perfeito então é exatamente o que eu quero fazer tá? só que ele vai pegar e vai colocar nesse pessoa atual os dados que o usuário colocar aqui ó tá? Então ele tá alterando aqui tá? Ele tá realizando uma atualização no registro tá bom? Como é que eu faço então pra persistir essa pessoa aí no banco de dados? tá aqui a minha pessoa né? Posso colocar aqui uma nova consulta select all from pessoa tá aí as duas tá? Teste de pessoa física perfeito aqui embaixo eu vou fazer o seguinte ó eu vou colocar eu vou ter que usar o meu contexto aqui né? pra fazer isso deixa eu pensar como é que eu vou fazer tá? o meu contexto ele já foi criado no momento do formload tá aqui ele ele foi instanciado aqui tá? então vai ser fácil eu vou colocar ctx ponto save changes só isso mesmo vamos ver se vai dar certo vou iniciar vou navegar aqui para o próximo registro ele navegou navegou pro anterior agora eu já estou no primeiro já estou no último vou pro primeiro vou pro último vou pro primeiro aí eu vou colocar aqui ó pessoa física a e vou atualizar opa exceção sem tratamento tá? hum db context já foi eliminado tá? como é que a gente vai resolver essa questão aí? antes de eu chamar o save changes eu vou fazer o seguinte olha ctx ponto pessoa ponto add e aqui dentro eu vou colocar o pessoal atual legal? vou executar de novo estou no primeiro registro já tá? aí vou colocar uma pessoa física a vou atualizar novamente ele me informa que o db context já foi descartado por isso que a operação não pôde ser completada tá? então como é que a gente vai fazer isso aqui? deixa eu matar aqui a aplicação bom você pode pensar o seguinte ora eu já não instanciei aqui o meu contexto porque ele foi eu não consigo utilizá-lo aqui neste outro método bom o contexto ele foi instanciado aqui mas depois que esse método ele foi concluído o contexto deixou de existir tá? então aqui ó você vai ter que instanciar de novo o contexto tá bom? aí sim nós adicionamos a pessoa e salvamos as mudanças né? vamos lá ver se vai dar certo iniciei fui pro último fui pro primeiro quero colocar um A no pessoa física atualizar não aconteceu nenhum erro vamos ver aqui se ele executou opa alguma coisa deu errado né? ele colocou foi uma pessoa física aqui ó uma outra tá? ele não colocou o A aqui no ID1 então o que aconteceu aqui hein? o que aconteceu é que nós estamos adicionando uma pessoa né? adicionando aqui ó tá? então o nosso método novo aí sim eu posso usar isso aqui tá bom? pronto aí aqui sim né? ele vai adicionar uma nova pessoa certo? sendo que ele vai adicionar a nova pessoa com os dados que eu colocar aqui tá? deixa eu iniciar de novo e agora eu vou adicionar uma nova pessoa de fato né? agora eu quero adicionar realmente uma nova pessoa tá? não tô querendo alterar cliquei em novo agora deixa eu vir aqui no banco de dados vou executar pronto então tá lá a nova pessoa que eu quis adicionar né? mas eu tô querendo alterar essa primeira pessoa como é que eu faço pra alterá-la? eu já vi que eu não vou utilizar esse edge aqui né? tá? será que só com o save changes eu consigo fazer isso? vamos ver vou iniciar vou pra última pessoa quero colocar AlbertAid atualizar não deu nenhum erro vamos ver o que aconteceu aqui nada né? não aconteceu nada tá? por que não aconteceu nada? porque eu tenho que primeiro pegar essa pessoa do banco tá? e vincular essa pessoa a essa que eu tô utilizando aqui ó que essa pessoa atual é uma pessoa local ok? então no lugar de pessoa atual deixa eu fazer o seguinte pra ficar mais fácil pra você entender tá? eu vou chamar de pessoa local e o outro eu vou chamar de pessoa banco tá bom? tá? vamos lá o pessoa local pronto o pessoal local ele pega os dados aqui do da grid né? e eu consigo jogar os dados do testbox dentro desse pessoa local tá? agora o pessoa banco é aquela que eu vou trazer lá do banco daí eu vou fazer o seguinte ó pessoa ponto opa tá primeiro eu tenho que criar o meu contexto aqui ó tá? daí vem ctx ponto pessoa ponto find quem é que eu quero encontrar? eu quero encontrar a pessoa local tá? essa pessoa local através do id ó perfeito? depois que eu encontro essa pessoa local através do id né? esses dados aqui de fato ainda estão em pessoa local tá? então eu deveria passar esses dados pra pessoa banco tá bom? então aqui em pessoa banco agora ó eu vou alterar o nome e o e-mail tá? a partir dos dados que estão em testbox e aí depois eu salvo eu chamo o save change tá bom? então só pra você entender em pessoa local eu coloquei a pessoa que tá na lista lá na minha grid tá? certo através dessa pessoa local primeiro eu criei o contexto instanciei peguei o id dessa pessoa local e achei a pessoa banco só que tá lá no banco agora eu tô trabalhando com essa pessoa que já tá vinculada ao banco aqui ó coloquei os dados do testbox 1 em nome do testbox 2 em e-mail e chamei o save change vamos ver se vai funcionar desse jeito aí vamos pro último registro que é o albert albertage e no e-mail albertage.gmail vou atualizar não aconteceu nenhum erro vamos lá no banco executar e tá aí ó atualizado tá bom? então é isso né? com isso nós cobrimos aqui essa questão do entity framework fizemos um pequeno exemplo aqui consultando inserindo alterando dados tá certo? se você quiser deletar é só colocar aqui na impressora desse botão salvar nós já estamos salvando aqui mesmo tá certo? mas você poderia também utilizar o botão salvar com as variáveis que nós estamos utilizando globais aí tá bom? enfim você pode transformar esse botão no botão deletar tá? no botão deletar você vai chamar o método remove tá legal? tente fazer essa operação de exclusão do registro pra ver o que acontece tá? e o que eu quero que você faça é testar bastante o entity framework tá bom? você vai fazer vários exemplos você vai trabalhar com duas tabelas com tabela mestre de detalhe tá? em aplicações assim o Windows Form mesmo o Windows Form só pra você se ambientar com este framework tá? não esqueça de ler a documentação que está disponível lá na EDS dos links que nós colocamos era muito importante aquela leitura pra você de fato compreender como é que funciona esse framework ORM da Microsoft tá bom?